A última aula virtual do ciclo de palestras sobre a nova lei de licitações que abordou o controle das contratações, prevenção e detecção de erros e fraudes. Teve em torno de 800 pessoas inscritas e foi transmitida pelo canal do TCE no YouTube. Essa capacitação foi oferecida pela Escola Superior de Contas, que tem a supervisão do conselheiro Valdir Júlio Teis. Os ciclos, eles perpassaram por toda a lei, na fase interna, na fase externa, trazendo com bastante característica, bastante propriedade para todo o público que teve a oportunidade de participar. Assim, o fortalecimento do planejamento na administração, que já a partir disso você consegue uma aquisição de melhor qualidade, de melhor preço, estabelecendo assim uma vantagemidade para a administração. E isso é muito importante. Durante o ciclo de palestras, são abordadas as modificações trazidas pela lei 14.133 de 2021 para a contratação pública no Brasil, decorrentes das revogações da lei geral de licitações, lei do pregão e ainda da lei de regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Nessa capacitação também foram trabalhados os conceitos de erros e fraudes, indícios e provas, fatores que contribuem para o crime econômico acontecer, meio de provar a fraude, estudo técnico preliminar, mais gerenciamento de riscos, estimativas de preços, entre outros temas. O que a nova lei quer é que o gestor implemente práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controles preventivos. Trabalhar a prevenção é melhor, evitar que o erro, que a fraude aconteça é muito melhor. Não para os olhos de controle, mas para a sociedade, de um modo geral, que quer o quê? As entregas adequadas e de qualidade. Esse ciclo de palestras faz parte do plano de gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, que prioriza a eficiência na gestão pública e a prevenção de erros por meio da qualificação dos gestores públicos de todo o Estado, melhorando os serviços prestados à população matogrossense. Nosso presidente colocou isso no seu planejamento estratégico, levou em prática, nosso supervisor, conselheiro Waldir, também não mediu esforço para que isso atinja o nosso público-alvo. A nossa missão aqui é tornar a administração pública excelente, um objetivo claro de melhorar e voltar todo esse retorno de serviços de qualidade para o cidadão matogrossense.